A gente troca aqui com o cara que tá lá. Vai ter avançado aqui. Vou ficar em cima se vocês descem, beleza? Tá. Tem um L. Tem um L. Tá, vambora, vambora, vambora. Tô com os de vida. Pra cima. Bixinha. L, L, L. Nossa, esse é monstro. Valeu, valeu. É, famoso volta ao mundo, né, galera? Volta ao mundo, né? Vamos fazer um equin agora, vamos ser humilde. Para de telar aí, rapaziada. Bora, bora, bora. Vamos ver, vamos ver.